Eu quero saudar aqui também o nosso líder, senador Cajuru, que foi, não é, Dorinho I, aqui no Senado, inclusive, a apresentar uma proposta de emenda constitucional para o novo Fundeb. Daí depois outras emendas, depois todo o trabalho em conjunto com a Câmara dos Deputados para o processo já vir bem articulado para o Senado Federal. Eu fico muito feliz de ver aqui hoje um exemplo do que é oposição. Eu confesso que há muito tempo eu não via, senadora Damares, da forma como a senhora se colocou. Oposição por oposição é muito triste. Oposição por oposição é não amar a pátria. Então, a certeza absoluta, quando eu, quatro meses atrás da eleição, já apoiando o presidente Rodrigo Pacheco, fui até a sua casa com o senador Flávio Arnes, eu estava no Podemos, e pedi ao presidente Pacheco o nome de Flávio Arnes, porque ele me faz lembrar, de forma sincera, Dorinha, meu querido Pontes, a convivência que eu tive, prazerosa, em função dos meus 40 anos de carreira na televisão brasileira. Eu pude conviver no restaurante Fiorentina, semanalmente, no Rio de Janeiro, com um homem histórico da educação brasileira, o professor Draci Ribeiro. E o professor Draci adorava falar o seguinte, Cajuru, você vai entrar na política. Quando entrar, suba na tribuna e diga, educação é prioridade, o resto é perfumaria. Eu não vou jamais esquecer do professor Draci Ribeiro e dizer, Flávio Arnes, o homem público que você é, de raríssimas qualidades, inquestionáveis, insofismáveis, você me faz lembrar Darcy Ribeiro. Você fará história nesta comissão de educação, eu não tenho nenhuma dúvida, e nem o meu histórico partido de 80 anos, o PSB. O presidente Carlos Siqueira te mandou um grande abraço, Flávio Dino, Márcio França, e tenho certeza que se estivessem vivos Miguel Arraes e Eduardo Campos, eles estariam aqui hoje te dando um abraço de boa sorte e a certeza de que todos aqui, de forma plural, vão lhe ajudar e vão ser ouvidos e terão o direito de marcarmos época na educação brasileira. Que Deus te abençoe, amigo Flávio. Muito bem, obrigado.